Música Olá, boa noite a todos em uma hora em um afero Hoje vou falar uma coisa, além de ver no Instagram, na página de Nilce Moreno Ela é a Nilce e é o leão do AD Chave e a república do nerd Vi uma coisa no perfil dela no Instagram, é muito emocionante Eu acho que era no nordeste do Brasil Eu não sei onde é, eu acho que era na Amazónia Não, acho que era aí Um hospital ficou sem oxigênio para dar aos doentes Estavam lá uns com alguma doença Algum bicho mal, não se pode dizer E outros, isso ainda não é algo bicho mal E não tinham oxigênio para outros E pediram à polícia militar E pediram para eles levarem boija grande de gás Não é gás oxigênio, não é assim Não é gás oxigênio, é assim Boija de oxi... oxi... perdão Oxigênio para dar aos doentes E eu ouvi que essas boija não chegou para o doentes Não chegou para todas as pessoas E maior parte delas estavam lá no hospital E morreram E eu ouvi de uma enfermada Acho que ela me enferma a uma mente A chorar E não tinha condições E elas não tinham condições Para receber pessoas Pessoas que precisavam de oxigênio E imploravam outras pessoas A outros estados Para levarem oxigênio Para aquele hospital Eu fiquei Eu fiquei Mesmo em uma vida Eu digo Eu não sou brasileira E eu deixo falar mal E as pessoas falem mal do meu país Mas também não gosto de falar mal dos outros países Mas por favor Brasil Vocês Vocês Povo brasileiro Deveriam exigir Deveriam exigir ao governo Mais condições nos hospitais Mais condições humanas Para essas pessoas Ah É bem uma coisa Aos jovens Aos jovens Por favor Usem a máscara A festa de passagem de ano É bom Ou Uma festa Eu vim no jornal No jornal da noite Em Portugal E se vê E Acho que ele vai chegar O 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 Cap O Fin Terminei onde só morrem em Deus sem mais e sem nada e enviar as pessoas a morrerem aí no vosso país. Vocês usem a máscara, usem, é o melhor. Claro que eu não sou brasileira, claro que eu não vivo aí no Brasil, não sei quais são as condições, mas por favor olhem para o vosso país, olhem para os vossos hospitais. Esta situação eu a bem de vi no perfil da Nilce emocionou, por isso, por isso, preavinem-se e protegem, é isso que eu digo, ok, protegem para esse bicho mau, ok, beijinhos, se gostais de este vídeo comentar, dá lá um like se fizeste partia e se és novo, agrega lá no sininho, ok. Beijinhos.